Finalmente, o substituto do Renan Lott chegou. A gente não sabe se vai render quanto à ex-promessa do Atlético, mas são jogadores de muito potencial. Mas será que seria necessário investir 10 milhões em um jogador que ainda não é um jogador feito, um jogador que surgiu esse ano? Vamos ver agora. É um dos nomes que já se especulava quando a decisão do Lott de sair, de deixar o clube, ainda não estava tomada. Quando a negociação com o Atlético de Madrid ainda não estava fechada. Já se falava do Abner, que é um jogador que surgiu esse ano na Ponte Preta. A Ponte Preta que viu como solução, até procurando, buscando um acesso a postais jovens, tem o excelente goleiro Ivan da seleção de base, tem o Matheus Vargas, meio campo, que é um jogador muito bom também. E são dois nomes que podem virar possíveis reforços para o Atlético. Se o Atlético olhar com carinho para mais esses dois nomes, são jogadores plausíveis para virar reforço, por ter muito potencial de venda, por ainda não viverem longe da carreira e ainda poderem despontar mais ainda no futebol brasileiro. Mas o fato que o Atlético foi lá, buscou o Abner, que não é o Abner que já estava lá, é o outro Abner. Agora vão ter dois Abner. Talvez sejam um dos casos mais raros do futebol mundial. Um clube que tem dois Abners. Abners. Mas o Atlético foi lá, pagou a multa recisória, que já era alta, e a Potipira também deu. O Atlético tem uma carência muito nítida nas laterais. Isso não é segredo para ninguém. Só que a questão é, a carência maior do Atlético é na lateral direita. Apesar da boa partida do Jonathan contra o Internacional, que não pode servir de ilusão, o Jonathan hoje não consegue acompanhar a maioria dos atacantes. Os times brasileiros jogam muito no 4-2-3-1. E nessa linha de 3 atrás do centroavante, você costuma ter dois pontos. Até no 4-4-1 também, você tem dois pontos que se enfrentam diretamente com os laterais. E o Jonathan sofre muito com esses enfrentamentos. Mas, em certo momento, o Márcio Azevedo também vinha sofrendo. A questão é que o Márcio Azevedo cresceu. Fez uma grandíssima partida contra o Flamengo. O outro não foi tão bem, mas também não comprometeu. Então, eu acho que a lateral esquerda do Atlético Paranaense é um setor mais bem resolvido que a lateral direita. Outro fato. O Abner tem potencial de venda. O Abner consolida o Atlético Paranaense em um time jovem que vai ser visto pelos clubes europeus por já criar um hype com a venda do Lloyd. Vai vender, provavelmente, o Bruno Guimarães e o Leal Pereira. Então, você está criando uma segunda geração de jogadores jovens com o Vitinho, que eu não acho que seja do mesmo nível, mas é um jogador que pode ajudar muito, como ajudou no final de semana. com o Lucas Halter, que esse sim, eu acho até que possa vir a ser melhor que o Leal Pereira. Tem características muito interessantes. Despontou melhor que o Leal Pereira. Despontou. Agora, você tem essa chegada do Abner. Então, está criando uma segunda geração de jogadores jovens que fazem parte, mais ou menos, desse legado que o Atlético pensa em deixar para o futuro. Isso começa agora, no meio de ano, numa contratação. Começa quando o clube opta a botar os jogos no campeonato estadual para fazer essa transição de maneira mais eficiente. Jogadores do time de aspirantes, jogadores da base, tendo chance em um campeonato todo. Não é entrando em 15, em 10, em 20 minutos das partidas. Então, o Atlético é um time que pode e deve trazer reforços dessa característica para consolidar um formato de time. É um time jovem, é um time com muito potencial e é um time com potencial de venda para gerar lucros, que daqui a pouco o Atlético Paranense vai precisar de lucros para custear a questão da reforma da Arena da Baixada. A questão agora, vamos falar do jogador. O quadro é um jogador que descontou esse ano, era da base da Ponte Preta. Ainda se tinha uma dúvida, jogava nas duas laterais, em alguns momentos chegou até a jogar na zaga. Isso que é a questão. É um lateral menos ofensivo que o Renan Lodge. É um lateral que vai recompor melhor a linha de 4 do que atacar. Finaliza bem, fez um golaço contra o Paraná. Se vocês pesquisarem aqui no YouTube, vocês vão achar que foi um grande golaço, um chute de fora da área. Chega muitas vezes bem no ataque, mas com tantos números defensivos quanto os mapas de calor, que vocês vão ver aqui do lado, vão vendo ao longo do vídeo, vão provar isso. É um jogador mais defensivo, é um jogador mais equilibrado que o Lodge. Não que o Lodge não marquesse bem, mas será um jogador que claramente se destacava na parte ofensiva. O Abner é um jogador de características diferentes. Agora a questão. Botei pontos negativos, botei pontos positivos, pontuei. Existe uma necessidade maior na lateral direita. É um jogador com características diferentes do Lodge e a torcida, vai precisar entender isso. Só que consolida uma segunda geração de bons jogadores, de consolida o Atlético-Aranense como um time jovem e um time de futuro. Eu acho que investir 10 milhões no Abner, necessário? Talvez não, mas justo, sim. Então, a pergunta é necessário o Atlético-Aranense contratar o Abner? É necessário o Atlético-Aranense contratar o Abner? É necessário o Atlético-Aranense gastar 10 milhões no lateral esquerdo? Não. Então, vou deixar essa resposta para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês respondam, participem. Vamos interagir. Porque é uma dúvida na minha cabeça. Vamos torcer para ele render. Vamos torcer para ele fazer uma função muito boa. Vamos torcer para ele reestruturar uma linha de quatro. Em alguns momentos, ele pode até jogar na lateral direita, mas não é o ideal. O garoto está chegando agora, vamos botar ele na posição de origem. Mas é um valor muito alto. Estava lendo o Twitter do Vinicius Furlan outro dia. O Atlético-Meneiro trouxe o Lucas Hernandes pelo 1% da venda do Lodge. Então, se mapeasse o mercado, talvez chamou outras opções mais baratas com o mesmo potencial de venda. Mas já que trouxe, é um jogador com futuro. É um jogador que vem atuando muito bem na temporada. Tem características, tem credenciais para chegar e chegar com muita expectativa. Beleza? Tamo junto. É isso. Tchau. 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 Tchau.